O filme de hoje explora o medo do desconhecido, o medo do que parece inofensivo. Afinal de contas, a moça simpática que está sorrindo pra você, na verdade, quer te matar. Lançado em 1990, Convenção das Bruxas é um terror fantástico que atravessou eras. E ainda hoje, é um filme realmente bom de se assistir. E sinto-me completamente emocionado de estar trazendo pra vocês hoje este filme que, assim, em se tratar de bruxas clássicas daquelas histórias de terror que todo mundo conhece, Convenção das Bruxas, pra mim, é o melhor de todos eles. O clima tenso é bizarro, a direção é perfeita, os efeitos práticos é de cair o queixo. No entanto, as atuações... Ai, meu Deus, a Angélica Houston está simplesmente fantástica como a grande rainha bruxa. E apesar de hoje o filme ser considerado esse clássico cult, né? Muita gente conhece, quem não conhece vai conhecer hoje, com certeza vai pôr pra assistir porque o filme é realmente bom. O filme teve muitos problemas na pós-produção, quase que ele não foi lançado, ele foi adiado, ficou engavetado. Todo um rolo que eu vou comentar tudo, tim-tim por tim-tim, aqui hoje. Além de trazer curiosidades fantásticas pra vocês que eu vou soltando enquanto a gente vai assistindo o filme. Por isso é com uma honra gigantesca que eu digo pra vocês, se ajeitem, se acomodem, esqueçam o relógio, esqueçam suas preocupações e assistam comigo nesse dia 31, Halloween. E nos demais dias, porque o vídeo vai ficar no canal, Convenção das Bruxas. E como eu disse pra vocês, Convenção das Bruxas sofreu aí um pouquinho com a sua pós-produção, porque a distribuidora, né, a produtora, na verdade, que fez o filme, que depois ia distribuir ele pro mundo, Lorimar Productions, ela faliu com o filme ali na gaveta. Algum tempo depois, a Warner Bros. foi quem adquiriu os direitos desse filme. Porém, eles não lançaram imediatamente. O filme ainda ficou engavetado um ano, porque a Warner ficou indecisa de que tipo de filme que é esse. E aí a Warner deu aquela segurada. No entanto, eles lançaram na Inglaterra. Quando eles foram lançar nos Estados Unidos, as exibições de testes mostraram que o pessoal ficou meio assustado. Então houve mais cortes de cenas, e aí eu vou contar pra vocês que cenas são essas que foram tiradas, pro lançamento nos Estados Unidos. E aí ele só foi lançado seis meses depois. Mas, apesar dos apesares, a crítica amou o filme. Disseram que até então era a melhor adaptação de um livro do Roald Dahl, porque eu não sei se vocês sabem, mas Convenção das Bruxas é, na verdade, um livro infantil, assim como Matilda, James, o Pessego Gigante, A Fantástica Fábrica de Chocolates e vários outros. O autor, Roald Dahl, autorizou que fizessem Convenção das Bruxas. Inclusive, ele gostou muito do filme, até ele ver como o filme ia terminar. O corte final do filme fez com que o autor ficasse tão pinto da vida, que ele pediu pra tirar o nome dele dos créditos. Mas não rolou. Ainda assim, a crítica rasgou elogios ao filme, inclusive, no Rotten Tomatoes. O filme segurou por anos a marca de 100% de aceitação da crítica. Feito conseguido por pouquíssimos filmes. Hoje, ele tá com 94%, o que ainda é uma porcentagem altíssima. E bora lá? Bora entender que filme é esse tão doido, tão polêmico, tão diabólico, que é Convenção das Bruxas. Bora. O filme começa da maneira mais aconchegante possível, com uma avó e um netinho conversando sobre bruxas ali na mesa da cozinha, enquanto a avó faz velas. O nome da avó é Helga, e o nome do garotinho é Luke. E aí, a gente já tem uma curiosidade, que é a seguinte. No livro, o garotinho não tem nome, e a vovó também não. Roald Dahl escreveu dessa maneira, pra que todas as crianças ao redor do mundo se identificassem com o menino, e pudessem identificar na avó a sua própria avó. Por isso, eles não têm nome. Ela tá contando pro Luke todos os segredos que existem por trás de uma bruxa. E a principal, de todas as bruxas, é a mulher mais diabólica que existe. Ela fala que quando o pai dele tinha a mesma idade que ele, ela também o alertou pra que ele nunca fosse levado. Porque, segundo a história, nem os pais podem proteger os filhos contra uma bruxa. Olha que loucura. A única coisa que pode proteger uma criança de uma bruxa, é a própria criança saber identificar. E uma coisa interessante de se observar nessa cena, é que, atrás da vovó, nós temos uma coruja, com as asas abertas. A coruja, em muitas culturas, é associada ao símbolo de sabedoria, de inteligência. Faz sentido ela estar atrás da avó, já que ela é quem sabe das coisas e está passando naquele momento pro seu netinho. Inclusive, não só sabe como já sofreu o ataque de uma bruxa. Ela mesma fala que já foi caçada por bruxas, porque um dia ela foi caçadora e procurou a grande rainha bruxa, a grande líder de todas elas, pra matá-la. Perseguiram você? E, nessa aventura, seu dedo foi comido por uma delas. Gente, eu acho que eu vou vomitar. E aí vem o que, pra mim, está dentro das cenas mais assustadoras do filme, que é quando nós vemos uma bruxa em ação. A gente vê uma mulher na casa dela mexendo um caldeirão, assim, um negócio muito esquisito. Uma panela escida com os bagulho dentro, com um gato. É uma velha horrorosa. E é aqui que a vovó fala que o que a torna perigosa é o fato de que ela não parece perigosa. O que a torna perigosa é o fato de que ela não parece perigosa. Você nunca sabe se está olhando para uma bruxa ou para uma gentil senhora. E aí, ela olhando da janela, escolhendo a vítima dela dentre as crianças que estão brincando ali, é horrível. É como se fosse um predador escolhendo quem que ele vai caçar, sabe? E aí eu sempre me imaginava ser essa criança. Eu sempre me imaginava eu estar correndo com os meus amigos. E de algum lugar, eu sempre morei em condomínio, né? Quase a minha vida toda. De algum lugar ter alguma bruxa em alguns apartamentos olhando diretamente pra mim falando, é aquele que eu vou pegar, sabe? Eu sempre me enfiei nas histórias. E a escolhida foi uma garotinha chamada Erika, coitadinha, ali paradinha na escada, na frente da casa dela, sem saber que, meu Deus, vai ser perseguida até umas horas. Nisso a vovó explica que os detalhes que você deve se atentar às mulheres é, primeiro, um tom violeta nos olhos. Segundo, se elas estão de luvas. Terceiro, se os sapatos delas são quadrados. Luvas elas usam porque as mãos delas são terríveis. E sapatos normalmente quadrados porque bruxas não têm os dedos dos pés. Então, pra que elas fiquem confortáveis, elas preferem usar sapatos feios, quadrados. Se a Erika se atentasse a isso, talvez ela tivesse sobrevivido. E é aí que acontece o sequestro da primeira criança que desaparece. A polícia é acionada. As crianças falam quem foi que viu por último a Erika, onde viram a Erika. Os policiais vão, encontram o jarro de leite que ela tava levando, mas não encontram a garota. Isso porque uma bruxa, quando mata uma criança, ela não mata e deixa rastros. Ela some com a criança. Semanas depois, nos deparamos com o pai da pequena Erika parado, com o olho esbugalhado, olhando pra um quadro. E nesse quadro, ele vê a pequena Erika dentro da casa que está pintada ali, como se ela fosse parte da pintura. Como se ela sempre tivesse estido lá. E é muito interessante a proposta da direção trazer pra gente essas cenas tão ambíguas, porque ao mesmo tempo que a gente se identifica vendo as crianças brincarem, a gente está vendo a visão do inimigo, sabe? Então, a gente nunca sabe se realmente estamos correndo perigo. É isso, a sensação que o filme passa pra gente é essa. E a história fica pior, porque a Erika foi se desenvolvendo no quadro. Ela mudava de lugar. Então, um dia ela tava dentro da casa, outro dia ela tava lá fora dando comida pros patos. E aí a vovó fala que um dia ela se tornou uma velha, curvada na pintura, e de repente sumiu. Isso quer dizer que ela morreu? Não se sabe. E na minha cabeça, eu sempre fiquei imaginando, meu Deus, como era a vida da Erika? Tipo, será que ela estava num lugar ok? Um lugar normal? Ou será que ela estava realmente na pintura, sabe? Tipo, porque fala que ela tá olhando, né? Pra fora, à primeira vista ela tá olhando pra fora do quadro. Como se ela estivesse pedindo socorro. Então, será que ela tá presa numa pintura limitada? Não sei. A ideia pra mim é terrível. Claustrofóbica. Me faz mal. Naquela noite nós vemos os pais do Luke saindo pra ir numa festa. Eu nunca entendi direito o que fizeram os pais dele quando eu era pequeno, porque não existe um desenvolvimento da relação dele com os pais. A avó coloca ele pra dormir e conta uma última história, na qual ela fala que bruxas têm um olfato muito aguçado, e que elas conseguem sentir o cheiro das crianças de longe. Normalmente, cheiro de cocô de cachorro. É o que mais se parece pra elas, pras bruxas. As bruxas são muito cruéis. E tem um aguçado sentido de olfato. E aqui vem uma cena também que eu acho muito icônica. Porque ela fala que quanto mais limpa a criança está, mais elas sentem o cheiro. E aí ele fala bem assim, Então eu não vou mais tomar banho e você vai ser minha desculpa. Aí ela fala, não, uma vez por mês já tá ótimo. Meu Deus. Gente. É malasso. Uma vez por mês. Pras bruxas nunca taírem. Eu nunca mais vou tomar banho e você vai ser minha desculpa. Bem, não sempre. Mas uma vez por mês já estará bom. E aí acontece o pior. No dia seguinte, a gente vê os policiais chegando com um enxarpe da mãe nas mãos. Pra dar a notícia de que eles sofreram um acidente e eles morreram. Fica um climão esquisito. Fica um negócio muito ruim. A avó na sala chorando chama o Luke pra sentar perto dela. Não sei se existia uma direção pra mostrar que o garoto tava triste. Ou se existia uma vontade de que ele estivesse reagindo à morte dos pais. Mas ele reage muito bem. E como não existe desenvolvimento. A gente não entende direito se ele sofreu ou não pelos pais. Mas algo fica muito claro. A relação dele, o laço que ele tem com a avó. A avó pra ele é tudo. A avó conta que depois dali eles se mudaram pra Inglaterra. Onde ela tinha uma casa. Porque ficar ali na Noruega, onde eles moravam. Na casa dela, trazia muitas lembranças e tal. Ela precisava dar essa respirada. E é na Inglaterra, onde acontece o primeiro contato do Luke com uma bruxa. Uma mulher se aproxima da casa da árvore. Com aquela cara, né? Sentindo o cheiro de que algo está ali. Só tá ela e o garoto. Então é, imagina, um momento perfeito pra dar um jeito nele, né? E aí ela tenta convencer o garoto de descer. Porém, quando ela tira o olho e ele vê os olhos dela. Acabou. Ele percebe na hora que ela é uma bruxa. E aí ela oferece uma cobra. E aí ela fala assim, garotinhos adoram essas cobras. Essa coisa animalesca, né? Ele não desce. E ela fala, não. Então, talvez eu tenha algo aqui que você goste. Que são barras de chocolate. Ela tira. Talvez você queira chocolates. Vovó! Ela não pode ouvir você. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas essas barras de chocolate, elas são meio que um easter egg colocado pelo diretor como um aceno a outro conto, né? Outro clássico do Roald Dahl, o autor de Convenção das Bruxas, que é Charlie e a Fantástica Fábica de Chocolate. Então, eles fizeram essas barras de chocolate com esse papel dourado pra lembrar os bilhetes dourados que vinham nos chocolates do Willy Wonka. Ele continua não descendo. E o que me apavorava nessa cena é que a direção, ela é de filme de terror. Então, tem um clima horrível, tem uma música horrível que fica tocando. O Luke, ele fica chamando pela avó dele, mas a avó dele não escuta. E aí, em dado momento, a bruxa percebeu que o Luke tá com medo dela e que ele não vai descer. E aí, ela começa a agir que nem uma víbora mesmo. Porque ela fala, ela não vai ouvir você. Ela fala, tipo, com um jeitão, sabe? Ela não pode ouvir você. No livro, fala que ela fica realmente muito tempo lá embaixo, tentando convencer o moleque de descer, né? Na minha cabeça, eu sempre tive muito medo dela falar bem assim, eu vou subir aí pra falar com você. Não, não quero! Fica aí, pelo amor de Deus, eu vou atacar pedra em você, eu vou atacar pedra em você. E é aqui que já existe a lição de moral que o Roald Dahl quis dar, de fato, nas crianças. Que é o seguinte, não confiem em estranhos, né? Normalmente, o pai fala, né? Ah, e não aceitem doces de estranhos. E de fato, gente, ao redor do mundo, assim, é um dado muito triste, mas muitas crianças somem, são sequestradas ao redor do mundo. E elas são sequestradas dessa maneira simples. Que é, o carro para e oferece alguma coisa pra criança, sabe? Ah, e vem aqui que eu vou te dar um presente, que eu vou te dar uma bala, que eu vou te dar um doce, a criança se aproxima, eles jogam a criança dentro do carro e somem. Por mais que isso pareça inviável, de fato, muitas crianças desaparecem no mundo, ao redor do mundo, dessa maneira. É verdade. E o que o Roald Dahl queria era alertar. Então, o fato dele reconhecer a malícia naquela mulher fez com que ele não descesse. E o certo seria as crianças nunca, jamais, aceitarem doces de estranhos, aceitarem se aproximar de estranhos que eles não sabem o que que tá fazendo, quem são. Por fim, a avó aparece e salva o Luke desse primeiro ataque contra as bruxas, e a bruxa sai andando. Se você... Luke, hora de chantar! E essa parte também me dava muito calafrio, porque ela andando nessa estrada, me lembrava muito as estradas de Minas Gerais, né? Que os parentes da minha mãe são de lá. E eu sempre falei bem assim, meu Deus, que medo de estar um dia brincando ali pelas estradas de Minas Gerais e aparecer uma... Doida, querendo me dar algumas coisas... Esse filme, ele me fez com que eu desconfiasse de qualquer mulher na rua, no ônibus, no metrô, durante anos. Eu sempre observei todas as mulheres com quem eu ia ter que, enfim, interagir ou passar por elas. Sempre. Olha que louca. E sério, gente, eu era grande, tipo, 10, 11 anos e eu ainda ficava de olho pra ver se não... Não se dorme na Europa! Bom, nesse meu tempo é aniversário do Luke, a vovó dá um presente pra ele, que é uns ratinhos super bonitinhos. Eu amo, né? Você sabe que eu tenho hamster, então eu fico apaixonadinho pelos ratinhos dele. Só que ela passa mal. E aí eles chamam uma doutora e a doutora fala que ela passou mal porque parece que ela tá com um pouco de diabetes. Então o ideal mesmo é que ela descanse, repouse, tenha uma dieta mais saudável e de preferência vá pra um hotel à beira-mar, pra lá, né, a brisa do mar vai fazer bem, um tempo ali descansando. Ela vai ficar ótima. E é aí que eles decidem ir para o Excelsior Hotel. E na real, esse hotel se chama Headland. É realmente um hotel, gente. E digo mais, tá? Pretendo um dia fazer uma viagem para a Inglaterra e ir conhecer esse hotel. E é óbvio que isso acontecer... Nossa, eu vou gravar tudo, vou trazer um daily vlog maravilhoso pra vocês aqui no canal porque o hotel, ele continua basicamente a mesma coisa até hoje. A maioria das coisas se mantém. Então, tipo, é como conhecer os estúdios de convenção das bruxas, sabe? Eles chegam, descem do carro, tranquilo, normal, a gente pensa maravilhoso, hotel incrível. Só que o carro de trás, meu amor, quando ele para, é um climão, é uma música pesada pra mostrar que no carro de trás, quem está, ela mesma, a grande rainha bruxa acabou de chegar no mesmo hotel deles. No mesmo. Misericórdia! E é no lobo do hotel que a gente se dá conta do que é que está acontecendo ali. Porque quando ela entra... Ela entra, claro, imponente, amedrontadora, ela entra de um jeito... A Angélica Houston, ela fez essa personagem, ela mesma fala até hoje que essa é uma das personagens favoritas da vida dela, se não há mais. E ela fala o quão divertido foi fazer a Eva Ernst, né? Que é o nome do personagem dela, a grande rainha bruxa. E ela fala do quanto ela se divertiu criando essa persona, esse jeito de andar, esse jeito imponente de se comunicar. Ela nunca abaixa a cabeça, ela está sempre com um ar de superioridade, sabe? Porque é engraçado. Depois a gente vai ver ela sem máscara, ela é horrível. E aí o interessante é a gente pensar que debaixo daquela máscara humana da Angélica Houston, tem um bicho, tem um animal horroroso ali embaixo, sabe? E que se acha maravilhosa. Eu amo, tá? Isso eu amo aqui no clássico, que é o fato dela chegar sozinha. Porque no remake, ela chega com todo um clã, né? Ela chega com todas as outras bruxas. Aqui não. Já estão todas as bruxas no lobby do hotel, pegando seus quartos, né? Tá acontecendo ali uma grande convenção. E ela chega. Isso demonstra que ela é a parte, ela é a grande rainha bruxa de todas as bruxas ao redor do mundo. Não existe clã. Ela não chegou com ninguém. Ela não é amiga de ninguém. Ela chega sozinha. Ô, exélcio. Obrigada por ter vindo experienciosamente para conhecê-la. Você está ótima. Gostaria de poder dizer o mesmo. E ela é adorada pelas mulheres. As mulheres fazem fila para ver ela, rodeiam ela. Como elas só veem a grande rainha bruxa uma vez por ano e elas têm adoração por aquele ser, então elas ficam, ai meu Deus, em choque com aquilo. E aí uma coisa interessante é que apesar da Angelica Huston ter nascido para esse papel, assim, não tem como a gente achar outra coisa, tiveram outras atrizes que estavam no paro e que fizeram teste também para ser a grande rainha bruxa. Uma delas foi a Cher, que quase conseguiu o papel nessa época. Outra foi a Frances Conroy. A Linda Blair. A Linda Blair eu acho que não combina. Sigona Weaver. A Sigona Weaver eu acho que, nossa senhora, combinaria demais fazer esse papel. Judy Foster, que eu não sei se combina tanto. Liza Minelli, que eu não sei se combina nada. E por último, Susan Surrandon, que de todas as que foram citadas, eu acho que Sigona Weaver, Susan Surrandon e Cher até que combinariam. E mais tarde nós teríamos também, né, na verdade mais cedo nós tivemos, as bruxas de este week com Susan Surrandon e Cher. Então elas já tinham feito bruxa, né, já tinha bruxa no currículo. Tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. E o Roald Dahl, o autor do livro, ele ficou meio à parte disso, né, ele não queria opinar na escolha do elenco. Ele decidiu que era melhor eles opinarem, porém, no final das contas, quando escolheram a Angélica Houston, aí sim ele falou que ela era a preferida dele. Desde que ela fez o teste, ele falou, pra mim é ela. Aí eu fico assim, meu Deus, como eu queria ver os testes de câmera, sabe, da Angélica Houston fazer na Grande Rainha Bruxa. Mas infelizmente, como eu falei pra vocês, como foi um filme completamente escanteado, então todo o material de making of que tinha de Convenção das Bruxas, ele se perdeu completamente. Porque tinha. A gente tem fotos hoje em dia que vão surgindo de, provavelmente, pessoas da produção que vão encontrando. E algo interessante que eu tenho que comentar com vocês é que essa convenção da qual elas estão fazendo ali no hotel, tá tudo certo, né? É bancada pelo hotel. Por quê? É a convenção de crueldade contra as crianças. Então é uma convenção que visa proteger as crianças da crueldade de adultos. E a presidente é a Eva Ernst, a Grande Rainha Bruxa. Triste contradição. É, é, pra mim, isso é muito genial. Porque é uma denúncia de você nunca sabe aonde o mal está instalado. Então, uma convenção de senhoras que visam proteger as crianças, na verdade, é uma fachada para senhoras que visam matar as crianças, acabar com as crianças. Só o que a gente tem aqui é bruxa. Fala se não é genial isso. Eu acho incrível, eu acho uma sacada fenomenal. Você foi muito inteligente, você foi perspicaz, você foi, olha... E passado um tempo, rola aquele chá, né, dos hotéis ingleses. A vovó e o Luke descem pra tomar chá e a gente é apresentado alguns outros personagens. Primeiro, o Bruno, que está ali com seus pais comendo. Ele é um garoto comilão, é esfomeado. Os pais não ligam a mínima pra eles, só brigam com eles. Fala que ele tinha que parar de comer, que ele tinha que brincar com as outras crianças. Ou seja, são pais completamente omissos à criação, de fato do filho. E como a maioria das cenas desse filme, essa cena também é muito amedrontadora porque a grande rainha bruxa, ela está sentada numa das mesas que dá vista pra ela de todo o salão. Ali ela, primeiramente, observa o Luke e a vovó. E a vovó, ela fica muito incomodada porque ela fala que ela conhece de algum lugar. E as duas ficam se encarando. Eu conheço aquela mulher de algum lugar, mas não consigo me lembrar de onde. E ela fica tipo assim, ai, que interessante. De repente, ela se inclina pra ver melhor o Bruno. E o Bruno chama a atenção dela, principalmente por causa da omissão dos pais, né? Os pais serem tão, tanto faz pro filho. Isso chama a atenção dela porque fala também no livro que o foco das bruxas normalmente são crianças negligenciadas pelos pais. Porque essas são mais fáceis de induzir, de sequestrar e de dar um fim. Ou seja, cada olhada que a Angélica Houston lançava, debaixo daquele casquete com aquela redinha, era o meu... Coelho! Que apertava mais e mais. Terrível. E pra passar a tarde, o Luke decide que ele vai treinar os ratinhos dele a como andar na corda bamba e fazer algumas coisinhas. Porque esses ratinhos realmente, gente, esses twisters, se eu não me engano, ou é twister ou é camundongo, não sei. Eles são muito inteligentes. Você consegue treinar eles a fazerem certas coisas. É muito bonitinho. E aí a vovó avisa. Não treina no lugar onde o gerente do hotel possa te ver, porque o gerente do hotel, a gente já conhece ele, é o Sr. Stringer, interpretado pelo cara que faz o Mr. Bean, Ron Atkinson. Que é, tipo, ele é muito icônico lá na Inglaterra. Ele já foi no quarto do Luke xingar ele, porque a arrumadeira viu os ratos lá e ela tinha medo de rato. E aí, tipo, ele tentou fazer com que eles saíssem do hotel por causa dos ratos, mas a vovó falou que não ia sair. Porque senão ela ia denunciar o hotel, porque o hotel tava cheio de outros ratos. Enfim, virou um balaio de gato. E ela fala bem assim, você pode treinar os seus ratinhos, mas não seja pego pelo gerente. E, gente, o Luke, então, encontra um salão gigante, enorme, que não tem ninguém, tá silencioso, tá bonitinho. Ele vê um biombo lá atrás. Ele fala bem assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou me esconder atrás daquele biombo e vou treinar os meus ratinhos. E ali ele fica. Porém, em dado momento, as portas se abrem e entra o gerente e a Eva Ernest, a grande rainha bruxa, conversando. E ele fala que aquele salão seria perfeito, que ela pode fazer a reunião dela tranquilo naquele salão, que vai dar tudo certo e tal. Eu tenho certeza que sua delegação ficará confortável aqui. Se houver alguma coisa que possamos fazer... Vamos, Nicole, vá para frente. As bebidas serão servidas no terraço. E o Luke fica apavorado. Ele junta os ratos dele, né, junta as coisas no chão e fica observando. No livro fala que ele fica muito apavorado pelo gerente e encontra ele ali naquele momento com os ratos dele. Então ele ficou quieto, porque como ele percebeu que eram as senhoras, da crueldade contra as crianças, ele falou bem assim, ah, tranquilo, vai ser uma convenção de senhoras falando como proteger as crianças ao redor do mundo, proteger de adultos, proteger de outras crianças, bullying, essas coisas, né. Não existia o termo bullying, né, mas era tipo isso, né, como proteger as crianças. Então ele falou, ah, eu vou, tá tudo bem aqui. Eu fico... Depois que ele foi embora, eu continuar aqui com os meus ratinhos, porque só tem gente boa aqui. Isso no livro. No filme acaba caindo um pouco essa ideia, porque enquanto ele tá atrás do biombo, ele vê os olhos de uma das bruxas, assim, olhando, observando. Olha pros olhos dela. Seguindo de cabelo vestiado e amoras frescas. Porém, ele continua lá atrás pra não ser pego pelo gerente, né. Na cabeça dele, ele vai ficar ali atrás tranquilinho e vai dar tudo certo. E aí é que começa o show de horrores, porque, primeiramente, a grande rainha bruxa se apresenta numa cena que eu acho icônica, dela jogando a capa pra trás, né, e tipo, fazendo uma pose lá na frente. Acho essa cena fantástica. Acho esse take fantástico. É um dos mais geniais pra mim. Porque não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Ela é tipo o Michael Jackson, sabe? Tem um show do Michael Jackson que ele aparece, aí ele fica meia hora numa pose, assim. É tipo isso. E depois dela conferir se as portas estão completamente trancadas, ela começa a tirar a máscara dela. E ela puxa pra mostrar que o rosto dela é uma máscara. E aqui já tem, né, a maquiagenzinha. Eu já acho essa cena... Legal! Incrível. As portas estão trancadas e aferrolhadas? Trancadas e aferrolhadas, sua aldeia. Ótimo, ajude-me. Quando ela termina de puxar o rosto, mano, é um negócio... Que maqui... Assim, é uma aplicação, é um efeito prático. Tão foda o rosto dela. Maquiagem, né, aplicação, prótese. Que é incrível. É óbvio que agora, né, que o tempo passa, a gente para e pensa bem assim, pô, mas como que esse nariz dela cabe dentro, né, da máscara do nariz da Angélica Houston? Como que esse queixo cabe? E isso foi uma liberdade artística do diretor. No livro, na verdade, fala que ela tira a máscara humana dela de uma vez. Ela só puxa assim. E aí fala que o rosto dela parecia completamente derretido. Parecia putrefado, sabe? Parecia que tava podre. Em decomposição. O rosto dela era a coisa mais horrível e parecia que tava em decomposição. Então, não fala sobre nenhum tipo de volume que a máscara escondia. Nesse caso, a gente fica pensando, né, pô, a máscara esconde, né, todos os volumes possíveis do rosto dela. E não só ela tira a máscara, como todas as mulheres no salão tiram, né, a peruca, tiram as luvas e vira um show de horrores. E é assim, umas curiosidades engraçadas dessa cena é que, primeiro, essa maquiagem da Angelica Houston levava de 7 a 8 horas pra ser feita todos os dias. Então, ela chegava muito cedo no cabelo e maquiagem pra fazer essa maquiagem durante essas cenas, durante a gravação dessas cenas. E ela saía muito tarde, porque levava de 4 a 5 horas pra remover tudo. E aí, a atriz, né, a Angelica Houston, ela falou que foi muito cansativa. Que foi uma das sequências mais cansativas da vida dela, de todas as produções das quais ela já participou. Porque, além do mais, as próteses, né, essas borrachas, ela falou que esquentava muito. Então, as luzes do cenário deixavam tudo muito quente. Não houve refrigeração pra atriz debaixo dessas próteses. Então, ela tinha que aguentar. Fora o cansaço de dormir pouco. E aí, a atriz fala que, numa entrevista, ela fala que ela quis chorar, assim. Teve uma época que ela quis chorar debaixo disso tudo aí. Porque tava muito complicado. Mas ela tinha a gana de entregar um filme babado, sabe? Um filme boda. Então, ela falou, não, bora fazer bem feito. E, fora isso, a maioria das bruxas que nós vemos nessa cena são homens. Você acredita? Sim. São homens carecas. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. A produção, numa maneira de reduzir custos, contratou homens pra fazerem as bruxas carecas. Então, maquiavam os caras. E, de fato, gente, se vocês forem perceber, eles ficam espalhados, né? Tem algumas mulheres, mas tem muito mais homens. Porque aí, custo de cabelo e maquiagem fica só pras que são mulheres mesmo. E que eles vão ter que esconder com careca de látex. Olha que incrível. E a convenção, de fato, começa. Ela começa xingando todas as bruxas, xingando toda a mulherada que tá ali. Humilhando todas elas. E falando que tem muita criança. Bruxas da Inglaterra. Vocês são uma desgraça. Pode não, hein? Como assim elas não estão dando conta dessas crianças ao redor da Inglaterra? Como assim que elas estão matando uma criança por semana? Uma criança por mês? Não, tá errado isso. E aí tem uma das bruxas que fala assim, mas a gente não consegue, a gente não vai conseguir matar todas elas. E isso irrita a Grande Rainha Bruxa. Ela olha, ela fala assim, quem falou? Quem foi que falou? E todas começam a se movimentar de uma maneira que parece que elas sabem o que é que tá pra acontecer. E no livro descreve que, de fato, todas as vezes que a Grande Rainha Bruxa faz uma convenção, ela sempre mata uma bruxa pra mostrar o quão poderosa ela é. E aqui não foi diferente. Ela dizima uma bruxa, né? Ela solta um laser na bruxa que simplesmente incinera a gata todinha. Quem mata? Eu acho essa cena muito legal, né? Ela é muito boa. Porém, no remake ela ficou melhor. Essa cena aqui no remake tem que dar pra se torcer, é claro, né? Tecnologia, tipo... Mas criouro! Não tem como, né? Em alguns aspectos, a tecnologia, ela acaba facilitando que a cena seja muito mais elaborada. E aí ela explica que o que as bruxas terão que fazer, porque ela tem um plano, né? Então, tipo, eu não vim aqui só falar pra vocês matarem todas as crianças, não. Eu tenho um plano de como vocês vão conseguir matar a maioria delas. Vocês vão voltar pra casa, pedir demissão dos empregos, e com o dinheiro que ela própria vai dar pra essas mulheres, porque ela tem muito dinheiro, tipo, ela tem malas e malas de dinheiro, ela é muito milionária. Elas vão comprar todas as lojas de doce da cidade delas. E em cada doce, elas vão colocar uma gota da Fórmula 86, que é uma fórmula que ela mesma vai dar pras bruxas. Dentro de cada frasquinho tem 500 doses, ou seja, 500 gotinhas. Elas vão colocar uma gota em cada doce da loja, e vai dar esses doces de graça pras crianças como forma de inauguração. Tudo que vocês vêm terem neste dia, terá um pouco da minha última e melhor fórmula mágica. Então, assim, como nós estamos inaugurando, nós estamos muito felizes, nós estamos dando doces de graça pras crianças. As crianças vão comer, a fórmula tem um tempo de retardo, que é algumas horas, e pelo contar do relógio, na calada da noite, as crianças vão ser transformadas em ratos, sem os pais verem, muito provavelmente, e assim os pais vão matar os próprios filhos, sem saber que aqueles ratos são os seus filhos. Mentira, c***. E as bruxas, meus amores, não vão sair de lá sem uma provinha de como que funciona essa poção, né? Sem ver a poção em ação. A grande raiabruxa fala que ela encontrou um garoto horrível no saguão, comilão, ofereceu uma barra de chocolate pra ele com a Fórmula 86, ele aceitou, e ela disse que tinha mais seis barras como aquela, que ele deveria vir buscar. E aí ela avisou que ela estaria nessa sala de reuniões aí, que ela tá, né? Tem mais seis barras como esta, eu lhe disse. Nesse grande salão. Então ela fala pras mulheres se vestirem, colocar as perucas, as luvas, os sapatos e tal, porque o menino tava pra chegar, e elas iam ver o plano dela em ação. Eis que chega quem? O Bruno. O amiguinho do Luke. O Luke fica desesperado quando vê ele. E é uma cena realmente muito boa, porque ele entra e a mulher tranca a porta de novo, e ela encaminha ele pra grande rainha bruxa. Todas as mulheres em volta dele ficam tampando o nariz, né? Fazendo tal que ele tá fedido, que ele tá com cheiro de cocô de cachorro, muito provavelmente porque ele tá limpinho, né? E a Eva Ernst, que é a grande rainha bruxa, a Angélica Houston, ela fica com uma respiração esquisita, sabe? Assim, um jeito esquisito de se respirar. A gente entende que, na verdade, é porque ela tá hiperventilando, pra que ela tente sentir o mínimo de cheiro possível desse garoto, porque é babado, né? Em cima do palco, ele cobra, né, as seis barras de chocolate dela, e ela começa a fazer uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, começa a transformação. E, gente, é medonho. É bizarra. A cena é bizarra. Efeito prático. E aí a gente vê o avanço da maquiagem, porque conforme ele vai se transformando em rato, ele vai modificando o rosto dele, né? Só que como é uma cena muito esquisita, a montagem dessa cena ficou corrida, então mostra as bruxas dando risada, mostra a grande rainha bruxa dando risada, uma fumaça verde saindo da boca dele, tem umas imagens dele, umas fotos dele se preparando pra começar a fazer a cena, e dá pra gente ver direitinho, assim, a maquiagem, sabe? Tá perfeito, assim, próteses perfeitas nesse menino. Até que ele vai ficando pequenininho, e torna-se um rato ali, em frente à grande rainha bruxa. E todas as bruxas comemoram horrores o feito. Eu tinha... Não tem jeito, gente. Eu tinha bastante medo dessa cena. Porque, pra mim, é como se ele estivesse nadando num lago cheio de crocodilos, sabe? Quando ele entra, e ele tá rodeado de bruxas, por mais que ele não ocorresse perigo até então, por mais que ele não tivesse comido uma barra de chocolates envenenada até então, ele não ia sair daquela sala. Entende? Ele, assim, já era. Você entrou, ela trancou a porta, você não vai sair daqui com vida, porque ela, simplesmente, elas não vão deixar. Elas odeiam crianças. Nem que elas tiverem que comer ele, tipo, sabe? Dá fim no corpo dele comendo, mas elas vão dar fim nele. Então, isso me apavorava muito. E aí, lembra que eu falei pra vocês que teve algumas cenas que foram censuradas quando foram lançadas nos Estados Unidos? Pois é. A primeira cena que foi censurada é quando a Eva Ernst, ela puxa a metade da cara dela, sabe? Que ela mostra que a cara dela vai descolar. A primeira cena é aquela. Ela foi tirada completamente das exibições nos Estados Unidos. E a segunda é essa da transformação do Bruno em rato. Ela foi quase que completamente censurada. Então, eles deram um jeito de o garoto virar rato sem todo esse processo de transformação. Porque deixou a audiência muito impressionada, com muito medo. E aí, eles cortaram. Porém, um ano depois do lançamento nos cinemas, veio, né? O VHS, home video. E aí, no home video, eles colocaram de novo essa cena. E aí, quem quiser assistir em casa, assiste por sua conta em risco. Maravilhoso, né? Eu amo. É dada a encerrada convenção e a gente fica com o coração, tipo, Ufa, que bom, né? Porque o Luke, não sei se vocês lembram, ele ainda está ali atrás do biombo, observando tudo que está acontecendo. E elas estão caminhando para ir embora. Porém, a moça da limpeza do hotel, ela, quando ela encosta no canto do palco, ela sente o cheiro do Luke. E aí, pode até parecer um furo, né? De roteiro. Porque ele fala bem assim, Nossa, mas como é que ela não sentiu? Como é que elas não sentiram o cheiro, né? Do garoto antes. E, de fato, vocês lembram que ele falou que ele não ia tomar banho? E que a avó dele seria a desculpa? Pois é. Provavelmente, ele está sem tomar banho há alguns dias, esse menino. Então, o cheiro dele está mais mascarado, sabe? Ele ainda tem cheiro de criança, mas está mais mascarado, porque ele não está limpinho. Sinto o cheiro... de cocô de cachorro. E é aqui que a Jelica Houston mostra que realmente ela veio botar para quebrar nesse papel. Porque o jeito que ela fica irada ao se dar conta que realmente tem um cheiro de cocô de cachorro ali, tem uma criança ali e elas não perceberam. Ele tem que ser exterminado imediatamente! Que morro! Tem que ser cura de churras! Bom, o Luke tenta escapar delas durante o salão, né? E claro que ele consegue, porque apesar de elas serem bruxas, elas não atacam ele completamente, elas tentam pegar ele. E elas são meio lentas, né? Porque elas são senhoras. Ele consegue abrir uma porta que está no canto, ele foge, ele desce, vai para o mar, assim, tentar fugir lá para fora do hotel. Nisso, a grande rainha-buxa aparece e tem uma cena que é muito... Que assim, não tem como eu não comentar ela. Eu poderia tirar ela tranquilamente, porque ela não impacta tanto no roteiro, mas assim, ela empurra, ela mexe com o bebê no carrinho e ela empurra esse carrinho lá de cima. Fala para mim se aqui não foi, tipo, a cereja do bolo do... Essa mulher, ela é perversa. Bizarramente perversa. É tensa a cena. Mas o Luke consegue parar o carrinho antes dele descer ribanceira abaixo. Sai correndo, vai para o quarto, porém, quando ele chega no quarto, a avó dele desmaiou de novo. Lembra que ela já desmaiou uma vez? E aí, por isso que eles foram ficar de... Ela desmaiou de novo, porque no café da tarde, ela tomou açúcar. Oh, não. Açúcar. A grande rainha-bruxa aparece no quarto e revela que ela sabe quem é aquela velha. Ela é minha avó. Uma adversária antiga que descobri. O Luke vai para cima da grande rainha-bruxa e ela fala silêncio. Pega ele e leva ele lá para o grande salão de novo. Lá, elas seguram o Luke e dão para ele a Fórmula 86. Porém, quando você toma a Fórmula 86 mais do que uma dose, a transformação é instantânea. Não tem o tempo de retardo. Ele se transforma ali na frente delas. Estamos sem ação instantânea. A transformação dele é menos impactante que a do Bruno? É. Porém, ainda assim, é assustadora. Quando termina a transformação dele, de novo, é uma prova de que, realmente, ela é muito, muito má. Porque ela manda as bruxas pisarem. Tipo, ela fala, agora mata ele. Pode matar ele que tá tudo certo. Já transformou ele em rato. Matei, Nuno. Matei. E aí, as pessoas começam a pisar na roupa dele para matar, só que ele consegue escapar. Ele escapa, encontra o Bruno, de baixo ali, na tubulação de ar. O Bruno fala com ele, eles percebem que eles podem se comunicar, que eles conseguem falar. Ele diz que o ideal é que eles encontrem a vovó, que com a vovó, eles vão ter que traçar um plano, porque eles têm que dar um fim nelas. Porque se elas saírem do hotel, cada uma para as suas casas, com o dinheiro, com a Fórmula 86, as crianças estão perdidas, porque vai ser um Deus nos acuda. As crianças comendo doce, dessa doceria, que vai ser de graça. E aí, uma curiosidade legal da gente falar, é que esses ratinhos, eles foram elaborados pelo Jim Hanson, que é um cara que ele faz, ele é do cinema, assim, ele era o rei dos animatronics no cinema. E ele foi quem fez os ratinhos de Confessão das Bruxas. E é muito legal, porque ele fez em dois tamanhos. Ele fez um tamanho gigante, e ele fez um tamanho real. O tamanho gigante, ele fez para eles filmarem certas cenas em close. E os pequenininhos, era quando teria a interação do ratinho com a avó, quando ele estivesse na bolsa da avó, quando ele estivesse na mão da avó, né? Muito legal isso. O Luke finalmente consegue chegar no quarto dele, e a vovó fica desesperada, quando ela vê como ele está. Como ela já sabe das bruxas, etc. Então, ela não fica surpresa, quando ele fala que foi pego por elas, que elas estão fazendo a convenção anual delas, naquele hotel, naquele momento, e que eles não podem deixar que ela saia. Então, ele traça um plano. A primeira parte desse plano, é que ele precisa do frasco da Fórmula 86, de um frasco, pelo menos. O quarto da Grande Rainha Bruxa fica debaixo do quarto deles. Então, a vovó desce o Luke numa meia, e bota ele lá no quarto dela. Ele entra, a cena é completamente tensa, porque o quarto dela é horrível, a gente vê várias coisas. E fica pior ainda, quando ele cai, e ele puxa umas luvas, e essas luvas abrem uma caixa com a máscara humana da Grande Rainha Bruxa. Então, tipo, é a máscara, e você vê que é a Angélica Houston, sabe? Que é o rosto da Angélica Houston. É muito tenso essa parte. Por fim, ele sobe até uma prateleira, onde tem alguns livros, um desses livros caem, e ele é um livro falso, né? Quando abre, dentro dele tem algumas Fórmulas 86. O Luke pega uma fórmula dali, e zarpa pro quarto da vovó. Chega o momento de levar o Bruno pros pais dele, porque, enfim, né? Eles, em algum momento, vão dar falta do menino. Quando eles chegam pra entregar o Bruno, primeiro o Bruno avisa que a mãe dele tem muito medo de rato, e que vai ser um pouco complicado falar com os pais dele, porque os pais dele, né? Quando ela chega, o pai dele fala bem assim, ai, minha senhora, ele quebrou um óculos seu, quebrou uma vidraça, me fala que eu vou pagar, e aí você me deixa em paz aqui, tomando meu drink? Eles não estão nem aí, eles são completamente negligentes com esse menino. Ela explica e fala que ele se transformou num rato. Quando ela abre a bolsa, e a mãe vê os ratos na bolsa, ela tem um ataque. Ela começa a bater no marido, começa a mandar a vovó sair dali. E a vovó é obrigada a sair, porque ela começa a fazer um escarcelo, ela vai chamar a atenção de todo mundo, vai ser o ó. Pode ser, inclusive, que ela bote o plano deles a perder. Saindo dali, ela vai direto pro quarto dela, só que na ida pro quarto dela, todas as bruxas estão descendo, pra ir tomar a refeição especial que o hotel está oferecendo pra elas, que é a sopa de agrião. Nesse momento, quando ela tá indo, ela dá de cara com a grande rainha bruxa. E é um momento muito tenso, porque a grande rainha bruxa olha pra cara dela, ela olha pra cara da grande rainha bruxa, e elas se encaram como quem sabe quem é uma outra. A Angélica Houston, ela, como sempre, imponente. O olhar dela me amedronta horrores. Assim, a quilômetros eu teria medo dela. E a vovó também, ela não arreda. Ela não fica com o ar de superioridade, mas ela não arreda. Ela fica olhando como quem sabe. E elas sabem, né, quem é uma outra. Só que é guerra fria, porque uma não pode atacar a outra ali, simplesmente, porque querem. Tem que ser, ó, a gente vai fazer as coisas aqui direitinho, não vai ter loucura. Bom, é dada a largada na segunda parte do plano do look, que é o seguinte, como o hotel está oferecendo uma sopa especial para as bruxas, no caso, são as senhoras, da crueldade contra as crianças, ele fala, eu tenho que jogar a Fórmula 86 na poção para transformar elas em rato. Então, ela deixa ele na cozinha, aí é aquela aventura deliciosa, bem em sessão da tarde, do ratinho andando pela cozinha, não podendo ser pego e tal. Ele encontra a sopa, e aí tem uma mulher mexendo a sopa, e quando ele olha, a mulher é uma bruxa, tá? Então, ele até fala bem assim, meu Deus, elas estão em todos os lugares. É uma bruxa, a cozinheira. Elas estão em todos os lugares. Ele joga, ele consegue jogar a poção na panela, a bruxa cozinheira volta, dá uma mexida, e experimenta para ver se está bom. Ela fica assim, nossa, está deliciosa, ela lampe a colher de um jeito, que você fala, que delícia que está essa sopa, né? E depois daí, começa uma sucessão de coisas acontecendo, porque primeiro o look, é visto dentro da cozinha, e aí o cozinheiro corta um pedaço do rapo dele, ele é muito triste, tá? Essa cena, nossa, eu fico em pânico com essa cena. Ele causa, o cozinheiro cai, o pai do Bruno Jenkes, o pai do menino comilão, ele chama o gerente, ele fala que ele não está gostando da comida dele, naquela noite, e que ele quer uma sopa de agrião, porque ele já viu que a sopa está deliciosa, estão servindo sopa do outro lado, e ele vai querer também, essa sopa de agrião que está dele, só que ele quer tomar. Esta sopa é feita especialmente para o grupo dela, senhor. A sopa de hoje é canja. Eu não gosto de canja. E diga ao chefe que há mais um pedido de sopa de agrião. Já lá dentro da cozinha, a bruxa que experimentou a sopa de agrião antes de mandar para as outras bruxas, ela começa a se transformar num rato, e ela se transforma para mostrar para a gente que realmente vai funcionar a poção, vai realmente transformar as bruxas num rato. Ela sai de lá gritando, não bebo a sopa, não bebo a sopa, para as outras bruxas não beberem, né? Só que quando ela chega na mesa, onde está a grande rainha bruxa, lembra daquela primeira bruxa que tentou matar o Luke na árvore? Pois é, ela está ali, e ela pisa no rato, o rato explode, um bagulho verde assim, um sangue verde horrível, porque ela é uma bruxa, né? Então, tipo, o rato se torna um rato, mas é um rato medonho, um rato mutante. E é muito engraçado, porque quando ela pisa, a grande rainha bruxa olha para ela e fala, ah, muito bem e tal, aí ela fica tipo, ah, eu sou muito boa, eu sou maravilhosa, eu sou fantástica. Ótimo. Ah, eu sou muito boa, eu sou maravilhosa, eu sou fantástica. E se vocês repararem na mesa da grande rainha bruxa, a assistente que acompanhou ela durante todo o filme, né, que normalmente está usando umas roupinhas mais clarinhas, né, está toda de branco, ela não está nessa mesa. Por quê? Porque a grande rainha bruxa não deixa. Ela fala, meu amor, você não está aqui para trabalhar, você está aqui para me assistenciar. Sobe para o quarto, você não vai tomar sopa nenhuma aqui. Vai para o quarto arrumar as coisas para o nosso voo. E ela vai para o quarto, ela está super amarga assim, comendo no quarto, sabe? Tipo, super triste. E aí, terceira e última parte do plano. A avó derruba todas as coisas da mesa quando dá 8h15, porque aí o gerente vem, fala para ela ficar tranquila, que ele vai na cozinha pegar os negócios para limpar. E nesse momento, 8h15, o Luke tem que entrar na pá de sujeira, porque ele entra lá dentro, né, dos negócios de sujeira. Ele vem, quando ele chega, ele bota na mesa, e aí a vovó pega o Luke, bota dentro da bolsa, e está tudo certo, deu tudo certo. Porém, o pai do Bruno Genki está prestes a comer a sopa, e a vovó não pode deixar, porque senão ele vai se transformar em rato também. É um cara chato, nossa, eu sempre pensei assim, ai, deixa. Chata, paca. Ela pega a sopa, joga na mesa. Não tome a sopa! Deus, eu disse que ela era louca, completamente maluca. A minha sopa! A esposa dele já fica desesperada, ele fala bem assim, ai, aquela véia, você, cadê o Bruno? Eu quero saber cadê o Bruno. Ela fala, o Bruno, filho de vocês. Ela começa a chacoalhar a bolsa, e a mãe dele fica só olhando assim, não abre, porque eu tenho medo de rato. Só que, de repente, a bolsa abre sozinha, e o Bruno finalmente fala com os pais dele. e ele não virou. Eu virei sim. Como é que tá, pai? Mano, aí é muito engraçado, que o pai dele fica falando bem assim, não, isso é um truque, isso não é possível, isso é um truque. E a vovó fala, não é um truque, você quer saber quem foi que fez isso com o filho de vocês? E aí, eles falam que sim, né? E aí, o pau tá torando, porque as bruxas começaram a se transformar em rato. A grande rainha bruxa, ela leva um tempo maior pra ser transformada em rato, porque ela é muito poderosa, e tudo e tal, nisso a vovó pega ela de frente, e começa a falar umas poucas e boas pra ela, porque ela começa a despejar tudo, que esses anos todos, ela tinha guardado dentro dela, enquanto ela caçava essas bruxas, e a grande rainha bruxa amaldiçoa ela, mas não pega, porque tipo assim, ah meu amor, você tá falando isso aí no ódio, você não tá nem jogando uma maldição de verdade em mim. Ela é a grande rainha bruxa, você está amaldiçoada, velho, amaldiçoada para sempre. E aí, antes dela virar um rato, um ratinho, ela vira uma ratazana enorme, horrorosa, e a vovó continua falando poucas e boas pra ela, se a velha descasca mesmo, viu? No final, ela vira um rato horrível, com umas unhas roxas, com umas unhas pretas, e o gerente vem pegar ela, gente, o gerente dá uma facada nela, sobe um cheiro de podre, que ele faz um negócio assim, com um cheiro de podre, que ele fala, nossa, que ele tá matando os ratos, mas o rato tá morrendo normal, ela morreu com um cheiro de esgoto. E na saída do restaurante, daquela parte do hotel, a gente consegue observar a bruxa, a renegada, sabe? O nome dela é Miss Irvine. A Irvine, ela chega, ela fica passada, como ela tá vendo, né? As bruxas todas sendo transformadas em rato. E quando a vovó tá indo, a gente vê ela sorrindo e olhando pra vovó ali, né? De plano de fundo. A vovó deixa o Bruno ali no quarto, quando ela sobe, o Luke pede pra ela um cartão, com o endereço deles na Inglaterra. E sai voado. Depois a gente descobre que ele deu esse cartão pra Irvine, né? Porque mostra ela batendo o cartão no vidro. E ali a gente já vê que tem uma coisa diferente, porque as mãos dela estão bonitas. O fato é que algumas semanas depois, chega na casa da vovó um baú cheio de dinheiro e com um diário no meio. Esse diário tem o endereço e nome de todas as bruxas dos Estados Unidos. Todas as bruxas norte-americanas. E o Luke fala, a gente vai usar esse dinheiro pra ir caçá-las. Pra ir pegar elas lá nos Estados Unidos. E ir depois ao redor do mundo, caçando bruxas, encontrando e matando elas ao redor do mundo. E a vovó acha maravilhoso, né? Aí ela canta uma musiquinha que ela fala, não importa quem você é ou o que você é, se alguém amar você. Não importa quem você é ou o que você é, se alguém amar você. É muito bonitinha essa frase, ela sempre me tocou muito essa frase. E a gente percebe que ela adaptou a casa toda pro Luke, né? Ela deita na cama, o Luke deita na caminha dele, montado ali num negócio que o próprio menino já tinha montado pros ratinhos dele, agora é ele próprio quem usa, né? E a vovó meio que mostra que ela tá meio chorando, assim, né? Com os olhos cheios de lágrimas, olhando, observando o nada. O que eu amei no remake, foi que ele de fato, assim, ele quis de alguma maneira respeitar também o clássico, porque a vovó fala essa mesma frase, não importa quem você é ou o que você é, se alguém amar você. Ainda vai cuidar de mim? Mesmo eu sendo um rato? Ah, mas é claro que eu vou, querido, não importa quem você seja ou que aparência tenha, desde que seja amado por alguém. E aí eu amo, sabe? Tipo, ah, eu não aguento. Porém, na calada da noite, acontece uma coisa misteriosa. Um carro misterioso para em frente à casa da avó e desce deste carro, simplesmente, senhorita Irvine, Miservine, olhando para a casa e tal. Ela solta um laser verde pelos dedos e a gente percebe que alguma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo é que ela está transformando o Luke em um garoto de verdade de novo. A cena é muito legal. O menino vira o menino de verdade. A vovó fica alegre, pega ele, abraça. Ela faz com que apareçam os óculos dele e manda os óculos dele para ele. Ela faz com que os ratinhos apareçam e joga os ratinhos dentro da gaiola para ele. Ela, enfim, arruma tudo que as bruxas fizeram de ruim com ele, ela arruma nesse momento, né? E aí, quando ela está indo embora, que ela dá tchau, ela olha para a mão dela, tipo, eu não sou mais uma bruxa má. E ela vai embora. E aí, desse jeito, termina a convenção das bruxas com o Luke na janela feliz da vida porque agora, além do mais, eles têm bastante dinheiro, né? Eles estão bem milionários. O Luke, inclusive, não vai precisar trabalhar a vida toda dele porque esse dinheiro aí vai render, com certeza. E foi nessa reta final que a desavença entre o Roald Dahl e os produtores do filme pegaram feio. Por quê? Alteraram o final e o Roald Dahl não gostou nada desse final. Ele fez um escarcel. Com isso, o diretor, para poder apaziguar as coisas para deixar ele um pouco mais tranquilo porque ele realmente ficou muito irado. Ele estava decidido a boicotar o projeto. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte? Vamos filmar dois finais. A gente filma esse final onde o menino volta a ser rato e a gente filma um final onde o menino fica rato para sempre. Quando ele assistiu o final em que o menino fica rato para sempre, segundo dizem, ele chorou. Ele ficou muito emocionado. Ele amou completamente o final onde é o final do livro porque no livro o garoto nunca volta a ser um menino de verdade. Porque para ele, para o Roald Dahl, é aí que está a lição de moral, sabe? Para ele é incabível que no final das contas apareça um ser do nada e conserte tudo. Para ele isso é você desvencilhar a ideia da vida real dessa criança. Essa criança precisa saber que as coisas, as consequências, elas existem, sabe? E normalmente ninguém vai vir aqui consertar tudo magicamente. Então para ele não fazer sentido nenhum ter uma bruxa boa que vem e desfaz tudo o que as outras bruxas fizeram. Não. Mas quando os produtores assistiram o filme, a audiência ficou extremamente incomodada com esse final. Não gostaram mesmo. Então eles exibiram o outro final. E aí sim, a audiência ficou feliz da vida. Falaram, ai, muito melhor. E aí eles acabaram optando pelo final que deixou a audiência mais feliz. E aí eu volto a dizer, né? Meu Deus, que sonho seria ter os bastidores desse filme, ter as cenas excluídas desse filme. Isso porque, gente, essa cena seria o final alternativo. Que incrível seria assistir isso. E não só isso, como nós teríamos muitas cenas excluídas. Por quê? Quando o Rogue, que é o diretor do filme, foi fazer o corte final, ele levou pra casa dele pra poder assistir com calma e entender o que ele poderia tirar ou não. No entanto, o filho dele acabou entrando e assistindo sem querer o filme. E aí, nas primeiras cenas mais assustadoras, o filho dele teve reação. E aí ele viu. Aí ele deixou o filho dele assistir e ele não assistiu o filme. Ele assistiu o filho assistir. Então, conforme o filho dele reagia, o filho dele tinha aproximadamente, se eu não me engano, tá? Que eu me lembro. Tinha seis, sete anos o menino. Conforme ele reagia ao filme, o Rogue escrevia a minutagem e falava, ó, isso aqui é melhor a gente mudar. Então, o filho dele acabou sendo o termômetro que ele usou pra classificar o filme ok para as crianças. E aí, com isso, ele próprio fala que muita coisa foi retirada do filme. que tinham muito mais cenas assustadoras e medonhas ali acontecendo até o garoto chegar no hotel, o primeiro sequestro da garota, a convenção em si, tinha muito mais cenas impressionantes que não entrou no ar. Dessas cenas impressionantes, eu acho que também tinham cenas envolvendo a transformação do Luke. Porque enquanto a transformação do Bruno, a gente vê ele virando um rato, vê realmente ele virando um rato, né? as olheiras e tal, o dente, o nariz, do Luke a gente não vê. E aí eu fiquei pensando, eu acho que tinha, eu acho que era mais completa a transformação do Luke, sabe? Mas cortaram porque o moleque ficou realmente assim, com o Bruno ele ficou mais ok, com o Luke ele ficou com medo. Até porque o Bruno, além da gente ver ele com orelha de rato, ele solta aquela fumaça verde, né? Pela boca. O Luke não fez nada disso. E ufa! Trouxe pra vocês, gente, convenção das bruxas. Meu Deus! Como eu tô feliz de ter falado desse filme aqui com vocês. Eu realmente, espero de coração. Gente, deixa like, tá? Antes de finalizar o vídeo, porque vou falar mais algumas coisas ainda, mas não esquece de deixar o like, de comentar muito, sabe? Deixa mais de um comentário pra gente engajar pra esse vídeo acontecer, porque como eu quero que essa geração conheça a convenção das bruxas, sabe? Como eu quero que eles queiram assistir, sabe? Tem disponível em alguns streamings e vai ser maravilhoso, sabe? Ver mais uma geração encantada com esse filme tão bom. Porque ele é realmente muito bom. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado por me acompanhar sempre no canal. Nessa época, há um ano atrás, nós estávamos correndo com Abra Cadabra 2, né? Todo mundo se lembra. Foi uma contagem regressiva danada, foi uma loucura. E esse ano, com convenção das bruxas, ai, olha, meu coração se enche de alegria, sabe? De estar aqui com vocês nesse momento. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do filme de coração. Um beijo! E até o próximo vídeo. Ah!